Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 28 e nesse vídeo você vai ver um pouco sobre orquídeas terrestres. De modo particular, essa orquídea bonita, que nós vamos falar dela, que é a Espatoglotes unguiculata. Espatoglotes unguiculata, um nome difícil, grande, mas você pode estar chamando ela de grapete. Por isso que quase ninguém conhece por esse nome, Espatoglotes unguiculata, porque a gente chama ela de grapete. Então, essa grapete, essa orquídea terrestre, tem a folha fina, lembra um pouco o capim. É uma orquídea de sol pleno, isso é muito bom porque quase não temos orquídeas que gostam do sol pleno. Ela pode ficar em um solzão direto, se bronzeando, não tem problema. Vai amarelar um pouquinho a folha, mas sempre vai dar bastante flor. É uma orquídea que flora o ano todo, preste bem atenção nisso, flora o ano todo. Esse cachinho está desabrochando, já está vindo um novo cachinho aqui e ela vai ter flor direto, constante. Essa orquídea, ela é natural da Oceania, daquela região ali, daquelas ilhas próximo à Oceania. Ou seja, ela veio de longe, mas se deu muito bem aqui no Brasil, de modo particular no Nordeste, porque ela gosta de calor. Então, plantada no solo, terra preta normal. Aqui eu fiz uma mistura, deixa eu organizar aqui. Isso, aqui eu fiz uma mistura, aqui tem terra preta. Aqui tem substrato antigo de orquídea velha aí. Está vendo? Casquinha de pino, tudo. Mistura tudo, bastante brita no fundo. A brita ajuda até a deixar o vaso pesado. Eu estou procurando uma coisinha aqui, gente. Isso aqui. Isso aqui é uma minhoca, que a gente chama aqui de gogo. Em Alagoas, minhoca não chama de minhoca não, é de gogo. Isso não faz mal a sua planta, viu? Então, não tira isso, tanto para essa planta aqui, para essa orquídea, como também para qualquer planta. Essa orquídea é minhoca, faz minha planta. Então, foi plantada solo comum, terra comum, vaso grande, jardineira, floreira, ou diretamente no seu jardim. Você pode estar plantando ela. Basta que ela pegue ao menos um pouco de sol. Ela precisa de sol. Tendo sol, ela vai floreir aí o ano todo. É uma orquídea também que gosta muito de entorcerar rapidamente. Ela vai criar a torceira, cresce rápido, não dá dor de cabeça. É uma orquídea que eu recomendo aí para quem é iniciante, viu? Então, você que está começando a cultivar orquídea agora, para não ficar frustrado perdendo planta aí, é só uma orquídea muito tranquila, muito boa. Você põe ela aí no tempo, pode até esquecer um pouco dela, que ela vai sobreviver e vai crescer, vai ficar bonita. Eu tenho essa espécie aqui, um pouquinho menor, e essa um pouquinho aqui maior. Olha como é bonita. É uma planta bela também. Já tem outro cacho ali. É uma planta também que sozinha, ela vai ser fecundada aí pelos insetos e vai dar semente sem precisar aí que você esteja fecundando. Ela sozinha, por conta própria, ela vai conseguir dar sementes. E naturalmente, ela pode estar nascendo aí no seu vaso. Mas isso não é tão importante, porque ela cresce muito rápido. Eu ganhei isso aqui, uma mudinha. E estava olhando, já tem bastante muda aqui. Essa aqui é um pouco meio difícil, já tinha visto, mas não consegui. E tem outras cores aí também. Então é uma planta bem legal, fácil de cultivar. O que é que eu fiz aqui? Adubação. Além da terra bem adubada, você vai ver umas pontinhas verdes, umas bolotinhas verdes aqui. Está vendo? Isso é um adubo de liberação lenta. Ele vai derretendo aos poucos. Deixa eu pegar aqui uma bolinha, umas bolotinhas aqui. Aqui, está vendo? Essa bolinha verde é chamada de osmocote. O osmocote, ele é um adubo para orquídea de liberação lenta. Aos pouquinho em pouquinho, ele vai ser derretido. Mas eu coloquei também o outro adubo, chamado de bocache, que está aqui dentro dessa cápsula. Deixa eu ver aqui. Está vendo? É toda furadinha. É uma mistura de cinza, de carvão. Tem farinha de osso, tem pozinho de casca de ovo, alguns põem pó de café, torta de momona. Então, um bocado de coisa aí, fermentado, bonitinho, orgânico, natural. A orquídea gosta muito também desse adubo. Tanto osmocote como o bocache. Ela gosta bem, está bem adubada. Mas esse adubo comum mesmo de planta que a gente costuma usar aí. Sterco de gado, tal, essa coisinha simples aí. Então, é uma planta sem mistério, que não vai dar trabalho para você estar cultivando ela. Gosta de vasos grandes. A maioria das orquídeas não gostam de vaso grande, mas essa aí gosta. Ela não tem problema com vaso grande. Você vê essa aqui, está um porte maior. Ela está gritando por outro vaso, mas eu quero plantar ela em uma floreira. Aqueles vasos de forma retangular, para que ela possa crescer bastante. E sabe o que é o mais bonito dessa orquídea? Ela tem um perfume de uva. Isso é bem legal nessa planta aqui. Ela tem um perfume bem gostoso, um perfume diferente, um perfume de uva. Então, é uma qualidade de algumas orquídeas. Eu tenho um dendróbio, que ele tem cheiro de mel. Outra, esse é um cheiro adocicado, tem um cheiro cítrico. E essa daqui tem cheiro de uva. Eu acho que é a única orquídea que eu vi que tem cheiro de uva. Tem orquídea com cheiro de chocolate, orquídea com cheiro de coco queimado. Essa aqui tem cheiro de uva. Então, vale a pena você cultivar aí. É uma planta de fácil cultivo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aí. Pergunta, põe nos comentários. E a gente vai estar te ajudando aí. Se você tem uma outra cor, um outro tipo, outra espécie dessa orquídea terrestre, entre em contato, que a gente pode estar trocando aí. Eu só tenho essa, essa aqui e essa aqui, que é um pouquinho maior a flor. E a gente pode estar fazendo um rolo aí, estar trocando. Se você não tem, espera um pouquinho. Quando eu dividir aquela, eu posso estar dando uma muda aí. Você já começa a colecionar também. É uma orquídea bem legal aqui. Depois, eu queria ver as pessoas que pediram mudas de morango e também pinguícolas. Vai lá no vídeo. Você quer morango? Vai lá no vídeo dos morangos. Quer pinguícola? Vai lá no vídeo das pinguícolas. Coloca lá, eu quero. Que ao menos as pessoas que moram próximo, eu já posso estar entregando logo. Que até janeiro, final de janeiro, eu já queria estar entregando aí já essas mudas. Para vídeos à frente, a gente está fazendo aí novas promoções, né? Trocando música, fazendo com que você, mesmo você que não tem planta nenhuma, mas está gostando aí, quer fazer alguma experiência. A gente vai estar aí arrumando algumas, para que você possa estar entrando nesse mundo. Que embora seja um mundo que vicia, cuidar de planta vicia. Mas aí faz um bem muito grande a gente, viu? Faz um bem. É anti-estresse. É anti-depressivo. É calmante. Faz um bocado de coisa boa. Cultiva a planta, viu? Faz bem. Isso faz bem também a vida e também bem ao espírito. Então, faz bem aí cuidar de planta, viu? Algo que eu recomendo a todo mundo aí que eu conheço. Então, muito obrigado. É importante que você deixe o like. É importante que você compartilhe. Assista o vídeo até o final. Você que chegou até aqui. Obrigadão pelo seu apoio, pela sua presença aí no nosso canal. E fica com Deus. E fica com Deus.